Bem, eu vou apresentar nesse tutorial uma forma de fazermos animações no estilo Minecraft utilizando o Blender e utilizando um pacote chamado Minecraft Blender Rig. O Minecraft Blender Rig pode ser baixado do site oficial do seu criador, que é o rimdenise.net. O autor é o Nils Soderman, ele criou esse pacote do Blender que nos facilita a animação no estilo Minecraft. O que consta nesse pacote? No pacote do Blender Rig, nós temos os blocos, o personagem principal, os itens, os mobs, os mods e uma versão mais simples do personagem principal. Então se nós abrimos aqui, por exemplo, o arquivo dos blocos, vocês vão notar que nós temos aqui dentro do Blender praticamente todos os blocos utilizados no jogo criados pelo Neo. E a mesma coisa é para os outros arquivos. Bom, utilizando esse pacote, eu criei uma animação que é uma sátira ao jogo No Man's Sky. E é uma animaçãozinha bem simples, ela tem dois minutos. Foi totalmente editada também no Blender. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Eu vou ir avançando aqui para que vocês possam ver algumas cenas da animação. Essa animação foi produzida para o canal Super 8,5 e chama-se Minecraft No Man's Sky. É uma paródia, uma sátira ao jogo No Man's Sky. É uma animação curta de dois minutos, mas foi produzida em quatro, cinco dias de trabalho no máximo. E aqui, eu mostro para vocês a edição também toda executada pelo próprio Blender. Então nós vamos ver todos esses passos divididos em várias partes deste tutorial. Então toda a edição da animação também foi feita no Blender. O editor de vídeo do Blender permite que eu importe a sequência de imagens, vídeos, áudio. Bem, aqui uma cena aberta no Blender. Todos os arquivos fontes vão ser disponibilizados para que vocês possam estudar o que foi feito e como foi feito. No curso de Blender Motion Graphics, várias dessas técnicas e ferramentas de uso de deformadores. Vocês vão poder aplicar aqui, então também assistam a esse tutorial. Nesse trecho, por exemplo, o morcego se desloca por um path, ou seja, um caminho, para que eu possa ter o efeito desejado. Com todos os layers habilitados, eu posso ver todos os elementos da cena. Vamos abrir outra cena aqui. Como eu disse, a vantagem de usar o Blender e o pacote do Blender Rig é que montar as animações, criar as animações é muito rápido e prático. Mesmo com efeitos diversos de partículas, por exemplo, é bem rápido a produção. Mais uma cena para que vocês possam ver. Nodes foram utilizados para que a gente pudesse compor a cena e os efeitos desejados. Uma das vantagens de usar o Blender é esse playback em tempo real que ele nos permite. A produção é feita cena a cena, em arquivos separados, para que a gente tenha mais liberdade para montar. E também para o arquivo ficar pequeno, ele ficar menor, ficar leve. Quanto menos objetos em um mesmo arquivo, mais rápido ele abre e mais leve ele fica para a gente trabalhar. Bem, agora abro o arquivo do Steve que vem no pacote Blender Rig. Ou seja, essa aqui é a minha base para eu poder trabalhar. Notem que eu tenho dois painéis de controle diferentes. Um é de design e o outro são os controles de deformação do rosto. Vou começar a gravar aqui os atalhos e as teclas pressionadas no mouse para facilitar o entendimento de vocês. Bom, seleciono um painel. Coloco em Pose Mode. Vou subdividir a tela com Split Area para poder eu ver em uma tela o personagem e na outra tela apenas os controles. Então dividi em duas janelas o meu layout. Nesse controle, clicando com o botão direito e arrastando, eu tenho deformações na boca. Lembrando, o botão direito nos serve para a seleção de objetos. E pressionando a tecla G de Grab e movendo o mouse eu arrasto aquele objeto selecionado. Antes de continuar, vou selecionar os ossos e vou modificar o tipo de visualização dos ossos. Clicando nessa aba de Bones e alterando para Stick. Agora sim, eu posso visualizar melhor. Clicar sobre vários desses controles para que vocês possam ver os tipos de deformação. Aqui eu mexo só com o lado dos olhos. Pálpebra inferior. Aqui eu mexo na ilis. Aqui é o canto da boca, como vocês podem ver. Aqui eu tenho os dentes. Queixo. Deformação na boca e nos dentes. Sobrancelha. Bem, então esses controles aqui são basicamente controles de deformação do rosto. Para rotacionar a tela, eu clico com o botão do meio do mouse e movo o mouse. Eu consigo rotacionar a minha viewport, ou seja, a minha janela de trabalho. Para arrastar, eu pressiono a tecla Shift, botão do meio do mouse e movo o mouse. Eu arrasto a janela. Eu não rotaciono. Para aproximar e afastar, ou seja, zoom in e zoom out, eu apenas movo a rodinha do mouse para frente e para trás. E assim eu tenho zoom in e zoom out. Vamos agora ver o design, o painel de design do personagem. Com os controles vocês já entenderam. Eu volto para Object Mode para não editar sem querer. Vou para o design agora, seleciono com o botão direito, pressiono no Pose Mode. E aqui eu posso já alterar o design do personagem, ou seja, eu tenho vários controles que alteram o design, ou seja, como o personagem aparenta. Então eu posso deslocar a posição dos olhos, como vocês podem notar. Mudar o tamanho da cabeça. Mais uma vez, escondendo os dedos da mão, eu posso ter ou não os dedos. Posso aumentar e diminuir o tamanho da boca. E por aí vai. Cada controle desse me dá um efeito diferente. Lembrando, para selecionar cada objeto em Pose Mode, botão direito. E para eu deslocar, eu pressiono a tecla G e movo o mouse. Dessa forma eu consigo arrastar os objetos. Bom, vamos lá. Mais uma vez. Rodando a tela, botão do meio do mouse. Volto para Object Mode. Botão direito, eu seleciono todos os ossos, mas eles estão em Object Mode. E agora, pressiono Pose Mode para poder eu editar a animação do personagem. Em Pose Mode, eu edito todas as animações de ossos. Ou seja, tudo isso aqui são ossos a serem transformados. O processo é o mesmo. Botão direito, eu seleciono o osso. No caso aqui, eu pressiono a tecla R para rotacionar e movo o mouse para rotacionar o objeto para onde eu quero. No caso das pernas, como elas estão com cinemática inversa, eu seleciono o osso do pé e pressiono G e depois movo o mouse. Os olhos é a mesma coisa. Seleciono o controle dos olhos, pressiono a tecla G e movo o mouse. Os dedos, mesmo processo, seleciono um dedo, pressiono a tecla R e movo o mouse para eu rotacionar o osso do dedo. Esses dois controles circulares à frente são para rotacionar o joelho. Ou seja, quando eu quero rotacionar as pernas para o lado, eu seleciono esses ossos e movo os ossos para o lateral. Para o lado que eu quero. Assim, dessa forma, eu aponto o joelho para aquela direção. Esse controle eu deformo a cabeça do personagem. O processo é o mesmo. Volto com ele para Object Mode. E dessa forma, eu tenho o personagem Steve para eu manipular. O próximo passo, no próximo tutorial, é vermos a textura. Ou seja, como eu troco a skin. Ele vem em Package, ou seja, a textura vem anexada ao arquivo. Eu vou em External Data e desmarco a opção e peço para ele extrair essa textura para a pasta. Ele já extraiu para mim. Ela fica em uma pasta dentro da pasta principal, onde se encontra o arquivo do personagem. Vou mostrar para vocês. Nessa pasta, foi salvo a textura do Steve. O que eu preciso fazer agora é trocar essa skin. Ou editar essa skin para a skin que eu quero. E é o próximo tutorial que veremos na parte 2. E é o próximo tutorial.